Eu acho que a posição do Brasil foi uma posição muito tímida, muito conservadora. O Brasil, a meu juízo, poderia ter, sim, com certeza, uma posição mais ativa, até porque o Brasil é o líder natural da América do Sul e nós estamos com muitos problemas nos países que fazem fronteira com a gente. No caso do Paraguai, por exemplo, o governo foi ativo. Então, às vezes, fica uma impressão de que as posições são adotadas em razão da identidade política. Se tem mais ou menos identidade política, isso gera uma posição mais e menos ativa. Eu acho que, no caso da Venezuela, nós precisamos, antes de tudo, fazer uma aliança com o povo venezuelano. Nós precisamos nos valer da nossa liderança para que a Venezuela possa resgatar, sobretudo, o seu espírito de paz.